Em mais uma demonstração de alinhamento com os Estados Unidos, o governo brasileiro vem adotando um tom de apoio à operação determinada pelo presidente americano Donald Trump, que matou o principal líder militar do Irã, o general Qasem Soleimani. O Itamaraty divulgou uma nota na qual diz apoiar o que chama de luta contra o flagelo do terrorismo e condenou ataques recentes à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. Depois, o presidente Jair Bolsonaro reiterou essa posição, nós empudiamos o terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. É um direito deles e é o meu também, disse as jornalistas. A mensagem do governo foi entendida pela comunidade diplomática como uma clara declaração de apoio do Brasil à ação militar dos Estados Unidos, a ponto de o Irã chamar a encarregada de negócios da Embaixada Brasileira em Teherã para prestar explicações. Na linguagem diplomática, essa medida é uma manifestação de insatisfação de um país com o outro. Mas será que vale a pena para o Brasil mergulhar nesse conflito entre Estados Unidos e Irã? Mas afinal, o Brasil ganha ou perde ao escolher o lado do presidente Trump? O que você acha? Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto aqui no Placebo? Eu sou o Sid Negói, vem comigo, que no caminho eu te explico. Segundo alguns diplomatas com histórico de atuação no Oriente Médio e especialistas em relações internacionais, o impacto pode ser sentido principalmente em três áreas, diplomática, de comércio e de segurança. A postura do governo Bolsonaro de se posicionar num conflito que não diz respeito diretamente ao Brasil destoa da tradição diplomática histórica do país, segundo diplomatas e especialistas. No dia 3 de janeiro, quando mísseis americanos atingiram o comboio do general iraniano que tinha acabado de desembarcar no Iraque, o Itamaraty divulgou uma nota que associava as atividades de Soleimani ao terrorismo. Ao tomar conhecimento das ações conduzidas pelos Estados Unidos nos últimos dias no Iraque, o governo brasileiro manifesta seu apoio à luta contra o fragelo do terrorismo. E reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo. Dizia o texto. Fontes diplomáticas brasileiras que já ocuparam postos no Oriente Médio disseram que a nota reforça a tendência do atual governo de promover um alinhamento automático, ou seja, incondicional com os Estados Unidos. Essa primeira frase da nota, por si só, já constitui uma formulação que nos compromete de forma claríssima como uma ação unilateral e que não tem amparo nenhum no direito internacional, disse um diplomata com mais de 10 anos de carreira, que não quis ser identificado por temer retaliações. Pelo direito internacional, uma ofensiva de um país fora de seu território contra um cidadão de outra nação só se justifica se houver evidências de que ela era necessária para conter um ataque iminente. Ao defender que o assassinato do general foi legal, Trump argumentou que Soleimani foi responsável por ataques contra forças apoiadas pelos americanos no Iraque. Além disso, os Estados Unidos classificam as forças Kildes, que operam as intervenções militares e de inteligência no Irã no exterior e que eram liderados por Soleimani como uma organização terrorista. Mas a relatora especial das Nações Unidas para Execuções Extrajudiciais, a francesa Agnes Kalamad, questionou a justificativa usada por Trump para a morte do general iraniano. Ele menciona que seu objetivo era dissuadir futuros planos de ataque iranianos. Isso, no entanto, é muito abstrato. Futuro não é o mesmo que iminente, cuja prova é o que exigiria o direito internacional, para reconhecer a legalidade do ataque, disse. Kalamad ainda acrescentou que a morte de outras pessoas do mesmo bombardeio que atingiu Soleimani foi absolutamente ilegal. Dezenas são mortos pisoteados em tumulto durante o funeral do general iraniano morto pelos Estados Unidos. Apenas Brasil e Israel manifestaram abertamente apoio à ação militar do presidente americano. A decisão do governo brasileiro é inédita. Em dois séculos de histórias diplomáticas, nós nunca endossamos nenhuma decisão focada na clara transgressão do direito internacional. Nem os países europeus, principais aliados dos Estados Unidos, se manifestaram em apoio. Não foi o caso do Reino Unido, da França, da Alemanha e do Canadá. Então, o Brasil, ao endossar uma ação dessa natureza, opta pelo isolamento. E qual o custo diplomático dessa decisão? Por muitos anos, o Brasil foi visto como um ator neutro nos conflitos do Oriente Médio. E isso ajudava o país a manter boas relações políticas e comerciais com gregos e troianos. Ou melhor, com países de maioria islâmica, com Israel e com os Estados Unidos. Essa fama de conseguir dialogar com todos e de respeitar as posições da ONU fazia parte do chamado soft power brasileiro, como é chamado a capacidade que um país tem de influenciar decisões internacionais sem usar a força ou o poder econômico. O Brasil tinha um capital diplomático no Oriente Médio que permitia que ele conversasse com todas as partes. Ao adotar um alinhamento automático com os Estados Unidos e ao antagonizar com o Irã, perde essa capacidade de interlocução. E o prestígio do Brasil no exterior era um dos principais ativos do país em negociações comerciais e nos preitos por postos de destaque em organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC e a ONU. Outros países talvez não dependam tanto da sua própria imagem. Há exemplos de países que são claramente paros internacionais como a Coreia do Norte, ou países que são grandes potências, como a Rússia e Estados Unidos. Mas o Brasil, como potência média, tem como ativo importante a sua imagem. Se essa imagem passa a ser arranhada, o Brasil perde essa vantagem. É aquilo que nas relações internacionais é chamada de soft power. Por outro lado, ainda sob o ponto de vista diplomático, o que o governo brasileiro espera obter com as declarações de apoio aos Estados Unidos são favores do governo Trump na forma de concessões e acordos bilaterais. Mas não está claro, por enquanto, se isso vai realmente acontecer e se o Brasil fez algum pedido específico em troca de mais esse aceno aos Estados Unidos. Outra dúvida levantada após o Brasil se indispor com o Irã, com a nota divulgada pelo Itamaraty, é se esse posicionamento poderá afetar o comércio brasileiro com o país persa. No ano passado, o Brasil exportou um volume total de 2,1 bilhões de dólares ao Irã. O saldo foi positivo para a balança comercial brasileira em pouco mais de 2 bilhões de dólares. Isso significa que o país vendeu muito mais aos iranianos do que comprou o deles. Mas é ao analisar o impacto em setores agrícolas específicos que a relevância dessas trocas comerciais fica mais evidente. O Irã foi o segundo maior comprador de milho brasileiro, o quinto maior importador da soja e o sexto maior comprador de carne bovina brasileira em 2019, segundo dados do Ministério da Economia. Se as relações entre Brasil e Irã se deteriorarem, isso poderá afetar o setor exportador do Brasil. O Irã pode promover embargos a produtos brasileiros. No momento em que o Brasil tenta se integrar no mundo, o Irã é um mercado importante que, pragmaticamente, seria interessante o Brasil manter. O Irã costuma adotar uma postura pragmática na relação comercial com outros países, mantendo o nível de importações mesmo quando há insatisfação no campo político. Os iranianos sabem lidar com a chamada diplomacia ambivalente, um país que quer manter relações diplomáticas com outro, mas que ao mesmo tempo age como inimigo, amigo e inimigo na mesma equação. O Irã adota um mecanismo decisório na área comercial que é pragmático. Ele não costuma partir do ponto 1 ao 10 sem passar por etapas intermediárias. O primeiro ponto foi reagir à posição do Itamaraty, chamando a diplomata brasileira em Teherã para prestar explicações. Entrar na briga com o Irã ameaça a segurança de brasileiros? Alguns diplomatas estão receosos de que a decisão do Brasil de se posicionar no conflito entre Estados Unidos e Israel possa deixar cidadão e diplomatas brasileiros que vivem no Oriente Médio em situação vulnerável. Uma preocupação específica sobre a segurança diz respeito à nação onde há forte atuação de Hezbollah, uma milícia chiita-libanesa com fortes laços com o Irã. Entre os mortos pela ação americana, além de Soleimani, estão comandantes do Kataeb Hezbollah, grupo armado do Hezbollah no Iraque. Essa milícia chiita já ameaçou se invigar do governo americano em promover ataques para impedir fluxo de petróleo do Golfo Pérsico para os Estados Unidos. Já o governo iraniano ameaçou atingir alvos americanos no Oriente Médio. Por enquanto, não houve ameaça direta a países aliados dos Estados Unidos, mas alguns deles, como o Reino Unido, já emitiram alerta para que cidadãos evitem viajar para o Irã. O Reino Unido